Teu olhar me ilumina, tua pele me fascina, mas não sei onde vai parar tudo isso. E não diga que vai embora, porque isso só aflora mais a minha dor, porque essa tempestade vai passar. Por isso não tente se afastar de mim, segure a minha mão e vamos caminhando para longe, daqui. Por que o tempo passa pra nós dois? Não vamos deixar o agora pra depois, vamos fugir daqui e ir para outra direção. Onde haja luz e menos escuridão, porque essa tempestade vai passar. Por isso não tente se afastar de mim, segure a minha mão e vamos caminhando para longe, daqui. Por isso não tente se afastar de mim, segure a minha mão e vamos caminhando para longe. Daqui 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 Amém.